Vamos mostrar a vida como ela é. Hoje vamos explicar para a população de Porto Alegre como as eleições podem se transformar em jogo nada democrático. Um jogo de cartas marcadas. São sete candidatos concorrendo. Eu quero saber todas as propostas. A concessão pública não pode boicotar nenhum candidato. Em primeiro lugar, a maioria dos partidos fazem alianças sem nenhuma identidade política para aumentar o tempo no horário eleitoral. Em seguida, o toma lá da cá com as grandes empresas para o financiamento da campanha. Como se não bastasse, tem veículos de comunicação que fazem acordo com os partidos que estão na frente das pesquisas para deixar alguns candidatos de fora dos debates. É importante dizer que não existe nenhuma legislação que determine isso. Mas com certeza não serão essas dificuldades que nos impedirão de continuar, não só nas eleições, mas também no cotidiano das lutas do nosso povo, construindo uma alternativa de esquerda e socialista. Tá cansado de promessa? Não deixe a RBS decidir por você. Proteste. Vote em quem luta ao lado dos trabalhadores o ano inteiro. Vote Érico 16. Uma coisa é a propaganda. E outra, a realidade. Propaganda. Realidade. Os governantes enganam o povo. Por isso, é necessário construir uma alternativa. O Brasil precisa de uma esquerda de verdade, coerente. Olha como está o país. Em São Paulo, o PT e o PCdoB estão aliados com o Paulo Maluf, que é procurado pela Interpol. No Rio de Janeiro, eles não têm nem candidatos. Apoiam o PMDB. Felizmente, a intelectualidade progressista vota nos 50. Chico Buarque, Caetano Veloso, Wagner Moura, Camila Pitanga, Mano Brau apoiam o pessoal. Na nossa Porto Alegre, os que já governam o país, o Estado e a capital, querem seguir governando. E brigam apenas pela cadeira de prefeito. Embora tenham as mesmas propostas. Fortaleça a esquerda. Ajude a construir o pessoal. Tenho muito orgulho de ter tido 10% dos votos para prefeito em 2008. Agora, vamos aumentar a nossa força, votando em Roberto Robaina para prefeito. Ele representa o mesmo projeto socialista e a mesma luta pela coerência na política. E te peço também que vote nos vereadores e na legenda do PSOL. A nossa bancada é aguerrida e faz a diferença. Com seu voto, você pode ajudar a luta socialista. Fortaleça a ideia de que a mobilização é necessária e que a coerência na política vale a pena. Agora, Roberto Nele! Agora, Roberto Nele! Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos. Ela se afasta dois passos. Caminho dez passos. E o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. A igualdade de oportunidades entre homens e mulheres é um princípio essencial da democracia. Eu gostaria muito que os pais e as mães das meninas pudessem olhar hoje nos olhos delas e dizer sim à mulher forte. Sempre persegui o sonho da igualdade. Ao longo da minha vida, fiz escolhas que me obrigaram muitas vezes a trocar os caminhos mais fáceis por outros, mais longos e mais difíceis. Tenho orgulho e a cabeça erguida de ter sempre servido as pessoas. No meu mandato de vereadora e duas vezes como deputada federal, a minha marca sempre foi a seriedade. Eu tenho lado na política. E esse lado é fazer para quem mais precisa. Na hora de votar, pense nisso. O que vale não é a aparência, não é a idade, não é o preconceito. É a atitude, a vontade de fazer e o projeto de uma Porto Alegre que cuida melhor das pessoas. Que promove a igualdade, que renova a política. Peço uma chance, como aquela que tu deste a Lula e a Dilma e eles renovaram o Brasil. Com o teu voto, vamos ao segundo turno para renovar Porto Alegre. O primeiro turno é o turno da propaganda. O segundo turno é o turno dos debates. Com debates, você escolhe melhor. Nos últimos anos, o Brasil superou limites. Os jovens e as mulheres são símbolos dessa superação. Venceram obstáculos e são atores sociais em todas as áreas. Hoje, jovens e mulheres não comandam apenas famílias, empresas ou a nação. Comandam seu próprio destino. Sou jovem e não carrego comigo os vícios da política tradicional. Sou mulher e isso reforça minha sensibilidade e minha luta pela igualdade. Trago em mim a coragem para enfrentar a política e a ousadia para achar soluções inovadoras, como o nosso tempo exige. Eu acredito na renovação da política, porque luto por ela todos os dias. A política não precisa ser sempre igual, com os mesmos de sempre fazendo as mesmas coisas de sempre. Sou jovem e sou mulher e estou do teu lado. Não importa a tua idade, teu sexo, tua cor de pele ou a tua religião. Confia nisso e não te decepcionarei. Manuela tem trajetória política. Foi militante estudantil, vereadora de Porto Alegre e duas vezes a deputada federal mais votada do Brasil. Manuela é preparada. Tem uma década de experiência política. Foi eleita quatro vezes uma das melhores parlamentares do país. Manuela tem liderança. Foi vice-líder de Dilma, coordenadora da bancada gaúcha no Congresso e presidente da Frente Parlamentar do Esporte, que ajudou a trazer a Copa e as Olimpíadas para o Brasil. Manuela é admirada em todo o país. É o único político gaúcho que está na lista dos 100 brasileiros mais influentes da revista Época, da qual fazem parte nomes como Lula, Dilma Rousseff, Jorge Gerdau e Aécio Neves. Manuela está pronta para ser a primeira prefeita de Porto Alegre. Peço a você a oportunidade de estar no segundo turno. Com tempos iguais, debatendo olho no olho, frente a frente, com quem já está no poder há muito tempo, você vai ter mais certeza para decidir o que é melhor, continuar com o jeito antigo de fazer política ou renovar a prefeitura. Mas para você ter essa chance no segundo turno, eu preciso do teu voto no primeiro turno. No dia 7, vote 65. Vote pelo segundo turno. Por isso eu sei que dá, por isso eu quero mais. Canta junto comigo, porque junta que se faz. A cada pesquisa, o segundo turno está mais perto. No Vox Populi, faltavam 16 pontos. No Datafolha, 11 pontos. E no Ibope deste sábado, faltam só 7 pontos. Chegou a hora do segundo turno. Manuela é capaz, é séria, é trabalhadora. Está madura e preparada. Ela consegue ouvir o povo e entender e compreender o que o povo porto-alegrense, o que o porto-alegrense quer prioritariamente. Tenho certeza que a Manuela vai ser uma grande prefeita para a nossa querida Porto Alegre. Ela estudou muito, está muito preparada e mais importante do que isso. Quer ser prefeita. Se ela quer ser prefeita de Porto Alegre, eu quero com ela. Em 7 de outubro, marque um colarço. Vote 65. Vote Manuela Dávila. Valeu? Amanhã, grande comício no Largo Glênio Pérez. Traga sua cara, sua bandeira e sua paixão para renovar Porto Alegre. Prefeita Manuela! Começa agora o programa da coligação Porto Alegre para todos. Um programa onde o importante são as pessoas. Sou Marco Dangui, candidato a vice-prefeito na coligação Porto Alegre para todos, entre o PSDB e o PRP. Com o professor Wambert, prefeito, queremos construir na prefeitura de Porto Alegre a administração que realmente coloque as pessoas em primeiro lugar. Fui aluno do professor Wambert na PUC. Homem honesto e preparado, aprendi com ele valores fundamentais como a ética na política. Suas aulas despertaram em mim a responsabilidade pela minha cidade, via mão. Amigo eleitor, peço seu voto para o equilíbrio das contas públicas, gestão com responsabilidade e respeito ao cidadão. Por isso, em Porto Alegre, a melhor opção é professor Wambert, PSDB 45. Wambert 45! Uma nova postura da prefeitura para melhorar o trânsito. Com a criação do DMT e a extinção do EPTC, nós vamos acabar com a indústria da multa. A prefeitura deve evitar que a infração aconteça e não tirar proveito dela para ganhar dinheiro. Os funcionários do EPTC não ficarão desempregados, serão aproveitados no DMT. Mas a EPTC vai acabar. Rede Pública de Saúde Interligada. Nós vamos conveniar com a rede filantrópica para suprir a falta de 2 mil leitos, a falta de especialidades e de pronto atendimento na cidade. Nós vamos implantar o cadastro único de pacientes, o atendimento por protocolos e vamos informatizar a gestão da saúde. Centralização nos serviços da prefeitura. Nós vamos centralizar todos os serviços da prefeitura no Porto Fácil Cidadão e no Porto Fácil Empreendedor. Parques seguros e cercados. Chega de meias palavras. Alguns parques da cidade precisam ser cercados e todos precisam de melhores cuidados. Parque é um patrimônio de todos e não pode ficar na mão de marginais. Nós vamos devolver a tranquilidade e a segurança aos parques e as praças de Porto Alegre. Porto Alegre na rota turística dos grandes eventos. Nós vamos implantar o plano permanente de turismo que vai criar roteiros e trazer grandes eventos para a cidade. O turismo é uma grande indústria que gera emprego e renda para todos, sobretudo para os mais pobres. Solução para o problema do lixo em Porto Alegre. Vamos acabar com o lixão da Vila Dique que compromete a segurança das nossas águas. Vamos implantar uma gestão eficiente e ética do lixo, com coleta e destinação seletiva, para gerar riquezas para a cidade e as pessoas. Deslocar os pontos de captação de água. Nós vamos mudar o lugar de captação da nossa água para que ela não tenha mais nem cheiro nem gosto desagradável. Cuidar das vilas de Porto Alegre. Vamos iluminar a cidade e as suas vilas para que todos tenham segurança. Nós vamos também colocar caixas d'água em cima dos morros e nas comunidades, para que a água nunca mais falte nas casas dos mais pobres. As propostas de Vambert mostram que é possível votar em alguém diferente, preparado e com ideias novas. Vambert, prefeito do PSDB, 45. Um voto na Porto Alegre das pessoas em primeiro lugar. As pessoas em primeiro lugar. Vambert, prefeito do PSDB, 45. Bem-vindos ao programa do prefeito Fortunati. No programa de hoje, um programa de linha de chegada ao dia da eleição, vamos falar de saúde. Saúde é uma grande preocupação para todos os porto-alegrenses. Na prefeitura, trabalho para reduzir a dor e a angústia de quem precisa esperar pela saúde. Porto Alegre está revertendo um quadro de fechamento de eleitos que acontece em todo o Brasil. Investimos nas unidades básicas de saúde. Ampliamos as equipes da estratégia de saúde de família. Já temos a quinta UPA funcionando desde a semana passada. Informatizamos a rede pública e já começamos a reduzir as filas para a marcação de consultas. Eu quero te mostrar esse trabalho e pedir a tua confiança para concluí-lo nos próximos quatro anos. E é com muita satisfação que te mostro o Hospital Independência, aqui na Antônio de Carvalho. Fechado desde 2009 por problemas financeiros, ele foi totalmente reformado e equipado para oferecer um atendimento de qualidade. Já aqui no HPS, nosso hospital de pronto-socorro, investimos 54 milhões de reais na reforma e aquisição de equipamentos. E aqui também teremos novos leitos. O investimento no HPS acontece numa atuação conjunta entre a Prefeitura, comandada por Fortunati, e o Governo Federal da Presidente Dilma, que é parceira de Porto Alegre, também em outra ação na saúde, a construção do Hospital da Restinga na Zona Sul. Não é de hoje que a comunidade da Zona Sul precisa de um hospital. Está sendo um trabalho de muitas mãos, incluindo o Hospital Moinhos de Vento e os moradores. Eu fico orgulhoso de participar desse trabalho e de ajudar a tirar esta importante obra do papel. A nova unidade de pronto-atendimento de Porto Alegre, da Zona Norte, já está funcionando aqui, próximo ao Triângulo da CIS Brasil. São 22 leitos e uma equipe comandada por seis médicos que podem realizar atendimentos de baixa e média complexidade para até 450 pacientes por dia. Já são cinco UPAs em Porto Alegre. As outras funcionam na Cruzeiro do Sul, Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Restinga. Outras três UPAs serão construídas, garantindo mais eficiência no pronto-atendimento em todas as regiões da cidade. Até o final de 2012, a primeira etapa da rede municipal estará totalmente informatizada. Serviços de atenção primária, UPAs, área de gestão hospitalar, o SAMU e a Coordenação Geral de Vigilância em Saúde também estarão conectados ao sistema informatizado. Tudo isso vai agilizar o atendimento, reduzir as filas e a espera para marcar consultas. A estratégia de saúde da família faz um tratamento básico e preventivo, como as UBSs. A diferença é que o atendimento vai até as comunidades. Em 2005, eram 54 equipes. No final deste ano, serão 200. Com a tua confiança, vou levar o saúde da família a todos que necessitam desse serviço. A verdade sobre a saúde da mulher. Quanto às mamografias e exames preventivos do câncer, posso dizer que todas as mulheres têm acesso ao exame. Nas UBSs e através do Saúde da Família, as mulheres colhem o material para o exame Papa Nicolau durante a consulta. No caso das mamografias, a oferta é maior do que a marcação de exames. Conto com a tua confiança para poder trabalhar mais quatro anos para a nossa cidade. Com o teu apoio, vamos conseguir fazer ainda mais e melhor. Quando a gente fala em saúde e prevenção, é preciso lembrar da SEDA, a Secretaria Especial de Direito dos Animais. Um projeto inovador e pioneiro. Eu admiro o Fortunati pela preocupação que ele demonstra com tudo. Com a criação da SEDA, ela consegue combater os problemas causados pelos maus-tratos, evitando a proliferação de animais e incentivando a posse responsável. Através do cuidado e controle das doenças dos amigos bichos, o Fortunati também cuida da saúde dos porto-alegrenses e dá exemplo para muitas cidades. A Regina e eu conversamos muito sobre a importância da gente conscientizar os nossos jovens. E a gente faz isso através da SEDA, sobre a importância de se cuidar da natureza por inteiro. Nós, seres humanos, que fomos escolhidos por Deus por alguma coisa, temos obrigação de exelar pelo nosso próximo, mas também pelos animais e pela natureza. Quando todos pensarmos e agirmos assim, certamente vamos ter um mundo melhor. Investir em saneamento básico também é cuidar da saúde. É por isso que a Prefeitura está construindo o PISA. O projeto integrado socioambiental vai fazer bem para o meio ambiente e para a saúde dos porto-alegrenses. E Fortunati quer mostrar um pouco dessa obra para você. Cada real investido em saneamento representa uma economia de 4 reais em saúde. Agora imagine os benefícios que o investimento de 600 milhões de reais em saneamento trará à saúde dos porto-alegrenses. Por isso, depois de colocar as contas da Prefeitura em ordem, atendemos a esta demanda aprovada há 10 anos pelo terceiro Congresso das Cidades, ainda no governo do PT. O PISA é a maior obra de saneamento básico em execução do Brasil. Um trabalho enorme, não apenas pela dimensão, como também pela tecnologia inovadora, que pela primeira vez foi utilizada no país. O PISA vai ser importante também na despoluição do Guaíba. E com a revitalização da Orla, o projeto do Cais Mauá e a integração das ciclovias, os porto-alegrenses voltarão a curtir o Guaíba. Quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Porto Alegre está mostrando nas ruas que confia na minha administração. Confia em mim. Em todas as pesquisas, tenho mais de 50% dos votos válidos e ganharia até mesmo no primeiro turno. Quando passo, muita gente grita Fortunati! Isto é um estímulo e também uma grande responsabilidade. Vou fazer de tudo para corresponder à tua confiança. Muito, que amamos muito nossa cidade Tu e eu, um grande amor assim de verdade O futuro é a gente que faz no dia a dia Fortunati, experiência que nos dá garantia Fazer mais, fazer melhor Fazer com todos, com todos nós Um e dois, pra confirmar Porto Alegrão e vai Porto Alegre Rol de doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Com Melo e Fortunati, todos nós vamos lá Rol de doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Sou doze, Fortunati, todos nós vamos lá Pode escrever, compartilhar Pode dizer e comentar Pode seguir e tuitar Porto Alegre melhorou, vai melhorar Rol de doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Com Melo e Fortunati, todos nós vamos lá Rol de doze, Fortunati, melhorou, vai melhorar Sou doze, Fortunati, todos nós vamos lá Não perca o grande comício por amor a Porto Alegre É nesta quarta às dezoito horas no Largo Glênio Pérez Comício com o prefeito Fortunati, o vice Melo E os nove partidos da coligação por amor a Porto Alegre É hora de mostrar nas ruas o que todas as pesquisas revelam Os porto alegrenses estão com Fortunati doze Estamos chegando ao final deste primeiro turno E eu me sinto muito feliz Tenho aprendido muito nesta caminhada Andei por toda Porto Alegre Com o objetivo de conhecer de perto Os problemas da nossa cidade E tentar do fundo do meu coração Dar o melhor de mim para encontrar as soluções Eu fui com o objetivo de dar tudo o que tem E o resultado foi que recebi Recebi muito de muitas pessoas Recebi a generosidade de pessoas que mesmo Nas condições mais difíceis de vida Estavam dispostas a doar o seu carinho Dividir os seus ideais E sobretudo, suas crenças Vila, 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 vila lá Quero vila para a cidade melhorar O Vila é dessa turma que trabalha Que vai radicalmente na mudança Eu vou de vila porque acredito No engrandecimento da cultura popular Para a cultura, a melhor coisa que já se fez em Porto Alegre Foi o Fundo Arte Que foi criado no governo Tarso Nós temos que resgatar o Fundo Arte Resgatar o Fundo Arte é um dos motivos Pelos quais eu voto no Vila Voto no Vila porque eu acho que Porto Alegre Precisa retomar a trajetória que vinha cumprindo Conquistas da transparência, conquistas da soberania popular E nós, que trabalhamos com a cultura Queremos que isso aconteça Para poder refletir isso na nossa obra Primeiro pela formação E segundo, da personalidade dele Inquieta e atenta à diversidade cultural A melhor política cultural que Porto Alegre já teve Foi realizada nos governos do PT Vila Verde na Prefeitura Com certeza vai dar continuidade E aperfeiçoar essa política Eu apoio o Vila Porque ele é do mesmo partido do Lula e da Dilma Partido que governou o país nos últimos dez anos O país está muito melhor em todos os aspectos Incluindo a cultura Ele está disposto a ouvir Ele tem ouvido as reivindicações E tem colocado elas no seu plano Hoje, mais do que entretenimento Divertimento, seja o que for É uma economia É um setor da economia É extremamente importante Eu acredito que o Vila tem todas essas condições Que pode gerenciar Que pode ser prefeito de uma cidade O Vila representa uma tradição De trabalho com a cultura Que é muito boa Que fez muito bem para Porto Alegre Foi durante as gestões do PT Que a cidade floresceu culturalmente E eu tenho certeza de que o Vila É o cara que pode restabelecer isso Num nível melhor Porque ele é um cara que sabe ouvir muito Sabe conversar muito Gosta de ler Então é por isso que eu vou de Vila A cidade é cultura O Vila gosta de cultura Eu vou de Vila O carnaval de Porto Alegre é Vila Os gaúchos que honram O lenço que ostentam do pescoço São legítimos representantes Dos heróis do passado Por isso Viva Vila! Viva! No peito desse homem Existe um grande coração Dedicado e amigo Sempre pronto para estender a mão Primeiro eu quero dizer da minha alegria De estar aqui novamente em Porto Alegre Para fazer a campanha do Vila É possível transformar uma cidade Num lugar bom de se viver, Vila Basta a gente acreditar Mas não é acreditar de forma ingênua É acreditar criando E nós vamos criar a vitória do Vila Prefeito de Porto Alegre Pela sustentabilidade econômica, social e ambiental O Vila é daquelas pessoas Que a gente sempre sabe que pode contar Vila tem experiência de gestão Tem apoio parlamentar E principalmente tem sintonia com o programa Que se desenvolve hoje no Estado e no país Eu tenho uma grande esperança Que o Vila seja o prefeito da capital Resgatar para a cidade Este sentimento de participação Esse sentimento de que a gente é sujeito e não objeto da política O Adão Vila Verde tem condições para fazer isso Por tudo isso, é Vila, prefeito de verdade Adão Vila Verde para a prefeitura de Porto Alegre É o melhor candidato para o futuro de Porto Alegre Adão Vila Verde Que no dia 7 de outubro Não vacile Vote Vila para a prefeita Saúde, educação e cultura Pra legar nossa cidade Ele tem cabeça de engenheiro Ele só fala o que sabe Moro no Partenou Moro na Restinga Sou estudante e eu vou de Vila Moro no Menino Deus E vou de Vila Sou jovem, sou estudante E vou de Vila Vou de Vila porque eu quero ver Porto Alegre mudar Moro no Bonfim E eu vou de Vila Moro na Vila Jardim E voto Vila Voto Vila, voto 13 Vou de Vila E vou de Vila Moro na Cavalhada e vou de Vila Vou de Vila Eu vou de Vila Eu voto de pesquisa Voto que vale é o nosso voto na urna Eu voto no dia 7 de outubro Pra mim, em matéria de prefeitura Não tem um negócio que o PT Que fez, tá aí, feito Não adianta É isso que o nosso povo, nosso jovem Tem que aprender a atender Nós temos que ser coerente Qual é o homem mais ligado ao governo federal? É o Vila? É ele Se ele não puder fazer alguma coisa Quem vai fazer? A você dona de casa que me apoia A você trabalhador A você estudante A você profissional liberal A você professor Funcionário público Ex-presidente da República Atual presidente A você ex-ministra A você governador do nosso Rio Grande A você senador Ministra A você líder comunitário Vendedor Bancário Militante Homens e mulheres A todos vocês Eu dedico este programa Vila, 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 vila lá É o prefeito de verdade Que eu quero chamar Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre Nossa cidade querida Será-se uma primeira Em qualidade de vida Quota 13, vila, 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 v novas gerações. Nossas crianças e jovens merecem um país melhor, sem corrupção, com ética e seriedade. Precisamos dar exemplos sérios e responsáveis. Você também já conhece meu trabalho como vereador e as minhas propostas para Porto Alegre. Agora, agradeço a sua atenção nesse processo democrático. Você vai escolher o novo prefeito. A decisão está com você. A responsabilidade é sua. Conto com o seu voto para renovar e buscar uma Porto Alegre melhor, mais justa, mais querida e com mais oportunidades. Ofereço essas mãos limpas e uma nova postura para cuidar da cidade. Se você ama a nossa cidade, não desista de lutar por ela. Não desista dos seus sonhos ideais. No dia 7, conto com o seu voto. Chegou a hora de mudar, chegou a hora da renovação. No Jocelyn eu vou voltar, porque educação é a solução. Porto Alegre precisa ser uma nova postura para o seu voto. Não esquece. Dia 7, vote 17. Dia 7, não esquece. Vote 17. Não esquece. Dia 7, 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 vote 17.